Estão abertas as inscrições para o vestibular indígena da Universidade de Brasília. O diferencial dessa forma de ingresso é a mobilização da UNB para aplicar a prova em localidades do país que facilitem o acesso de estudantes indígenas. Foi assim que a Larissa ingressou no curso de Engenharia Florestal, quando fez o vestibular de 2019 em Tacaratu, no Agreste de Pernambuco. Foi uma experiência incrível, foi de importância muito grande, porque eu só precisei sair do meu território até o município responsável pelo território, que foi um processo muito rápido, eu não tive que me deslocar até uma cidade grande, eu não tive que me deslocar até a capital. A cada ano, são definidos sete polos para a realização do vestibular. Em 2022, os locais são Pesqueira, em Pernambuco, Porto Real do Colégio, em Alagoas, Manaus, Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Canaranã, no Mato Grosso e Brasília, no Distrito Federal. No Brasil, existem 305 povos que falam 274 línguas. Atualmente, os cursos de graduação da UNB têm 229 estudantes indígenas. Quem recebe os calouros é a Associação dos Acadêmicos Indígenas da UNB. A sede do coletivo e o centro de convivência ficam na Maloca, no campus Darcy Ribeiro. Quando a gente chega na universidade, é um choque, é uma realidade bem diferente da que a gente está acostumada lá na comunidade. Ter pessoas que vivenciaram experiências mais semelhantes com as nossas, que vivenciam essas experiências mais semelhantes com as nossas aqui, para conversar, para trocar conhecimentos. A gente se sente muito mais confortável, principalmente nesse primeiro período de adaptação. O vestibular indígena segue o acordo entre o UNB e Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, feito em 2015. A avaliação conta com prova de conhecimentos, redação em língua portuguesa e uma entrevista pessoal. A entrevista é a parte mais importante do processo do vestibular, que é onde nós somos entrevistados para saber como é a nossa participação dentro do território, para saber da nossa vivência dentro do nosso povo e do nosso território. As inscrições para o vestibular vão até dia 21 de julho. O edital e o link para envio dos documentos estão no site do Sebrasp. Para ingresso no segundo semestre de 2022, estão abertas 81 vagas para 42 cursos de graduação. O curso com mais vagas é o de Ciências Sociais, com habilitações em Sociologia e Antropologia. Não tem como não estar sensível a essa demanda e a trazê-los para as universidades, porque também o profissional de Antropologia está em instâncias que são muito importantes para os povos indígenas e outros, quilombolas, comunidades tradicionais. São cursos de relevância e importância para a comunidade indígena, para a autogestão dos seus territórios. O que é gerir os seus territórios? Ocupar vagas que hoje são ocupadas por não indígenas, como médicos, engenheiros, antropólogos, assistentes sociais, que esses cargos possam ser ocupados por indígenas, que vão defender os seus direitos e vão defender as causas indígenas dentro dessas instituições para garantir a autogestão dos seus territórios. Eu cresci vendo a luta do meu povo, vendo a luta dos meus parentes por acesso aos nossos direitos, por acesso a políticas públicas. Então, eu identifiquei no serviço social uma forma de contribuir com o meu povo nessa luta e agora na pós-graduação em política social também como uma forma de contribuir com o meu povo, com os povos indígenas de modo geral.